Yuri, uma ótima tarde para você e a primeira pergunta que eu já faço, é claro que é um projeto, ainda vai para o Congresso e precisa ser avaliado para depois qualquer mudança acontecer de fato. Mas na sua visão como especialista, é uma mudança realmente muito significativa caso esse projeto, ele realmente seja aprovado pelo Congresso? Bom, muito boa tarde a todos os assinantes do Record News. Me parece que sim, como o ministro Moro anunciou, é um projeto que vai recrudecer a legislação penal em diversos temas. Especificamente os temas que são mais caros à agenda criminal do presidente Bolsonaro, está a questão da prisão em segunda instância, em que efetivamente a legislação vai tomar uma decisão. Qual seja, aqueles que foram condenados e a condenação foi mantida em segunda instância, ou eventualmente condenados pela primeira vez em segunda instância, vão começar a cumprir a pena imediatamente. Isso resolve uma dúvida que existe hoje na legislação, mas que a gente tem que lembrar os assinantes que no dia 10 de abril o Supremo Tribunal Federal vai dar uma decisão final com relação a esse tema. Então esse é um ponto que eventualmente pode ter alguma dificuldade de progredir, a depender da decisão do Supremo Tribunal Federal. Com relação à segurança pública, me parece haver um aspecto bastante interessante, porque aqueles presos que são considerados perigosos e que praticaram crimes graves, eles vão passar mais tempo na prisão. Quer porque o juiz vai poder estabelecer marcos diferentes de progressão de regime, quer porque, por exemplo, nos crimes hediondos, acabam com aquelas famosas saidinhas ou saidões, que são aquelas saídas temporárias para visitar parentes na época do Natal e datas festivas, ou também porque aquelas pessoas que fazem parte de facções criminosas urbanas e milícias já passam a ser enquadradas imediatamente como membros de organizações criminosas, saindo, por exemplo, daqueles casos clássicos em que a pessoa é condenada por associação ao tráfico, se ela for identificada como pertencente a algum desses grupos, ela já vai ser julgada logo como membro de organização criminosa. E na perspectiva da criminalidade econômica, alguns pontos bastante interessantes, como, por exemplo, nos crimes de corrupção e assemelhados, o regime inicial de cumprimento de pena passa, por definição, a ser fechado, mesmo que o sujeito pegue a pena mínima de dois anos. Então, esse é um ponto que pode servir como desestimula a prática desse tipo de crime. E, para mim, o mais interessante, o mais importante ponto é a introdução daquele informante do bem, ou como se chama em inglês, whistleblower, que é o assoprador de apito, que é aquela pessoa que procura autoridade pública e não é o Ministério Público, necessariamente, relata uma prática de crime ou ato lesivo contra a administração pública. Porque essa pessoa ganha imunidade civil e imunidade criminal e, caso, a partir das informações do relato dela, se chegue a desvendar o caso e a recuperar dinheiro que foi desviado da administração pública, esse informante é premiado com 5% daquele valor que foi arrecadado de volta. Então, é claro que, com isso, até com relação à delação premiada, isso vai ter um impacto, porque essa proposta de você ser informante do bem é muito mais vantajosa, porque você ganha imunidade e, na delação, a imunidade é muito difícil de se conseguir. Mas, efetivamente, a gente vai ter uma chuva de denúncias e que essa chuva de denúncias sirva como forma de frear atos contra a administração pública. E aí